Oi, teens! Hoje, pela primeira vez, eu vou contar a minha história para vocês de Digital Influencer e sobre o meu programa Teen Dances. Então já não esquece de deixar o like e roda a vinheta, produção! Pra quem não me conhece, eu sou a Larissa Linhardi, tenho 11 anos e agora eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Desde pequena, eu sempre gostava muito de gravar lá na loja da minha mãe, juntamente com o apoio dela. Mas não era somente na loja, eu gostava muito de gravar vídeos da minha cachorrinha, eu fazia trend com os meus pais. Desde pequenininha, eu sempre me gravava sozinha também, mas às vezes, quando eu ia lá na loja, a minha mãe me gravava. Gente, eu sempre adorei, desde pequena mesmo, fazer gravações. Olha que bonitinha que eu era! Desde pequena, eu já me achei uma grande apresentadora. Ah, gente, foi nessa época que começaram a reparar em mim e tudo mudou na minha vida. E a partir daí que as oportunidades começaram a surgir. Os meus pais sempre me deram muito apoio. E até hoje, eu sou agenciada e me deu a oportunidade de eu fazer um desfile lá no Rio Grande do Sul. Foi maravilhoso, eu adorei essa experiência de viajar para fazer alguma coisa que eu gosto. E tudo isso aconteceu lá no estádio do Grêmio. E nisso eu ganhei roupas e eu também fiz amizades que até hoje a gente é bem próximos. Além dos desfiles, eu também fiz um workshop com o Rafael Chapouto e a Beta Brito. Para quem não sabe, eles são o Aventureiro Verde e a professora do Lucas Tum. E para quem não viu ainda, eu tenho um episódio junto com eles. E esse curso que eu fiz foi para técnicas de interpretação de teatro e TV. E além de tudo isso, eu fiz aulas de canto no Instituto do Canto, porque eu amo cantar e a professora Janine me ajudou muito. Um beijo para você, prof. Te amo, você é maravilhosa. Comecei a minha carreira de influencer digital. E antes de eu ter o meu programa Tindências na Gazeta, ele já foi um quadro na TV Tarouba. Vocês acreditam? Meu primeiro quadro foi entrevistando a prof. Cris, que é a minha personal kids. As coisas foram acontecendo de uma forma tão rápida e natural que eu recebi a proposta de ter o meu próprio programa na Gazeta de Toledo. Foi incrível. Eu nunca vou esquecer o dia do meu primeiro episódio ao vivo. Fiquei super animada, mas também fiquei com um frio na barriga. Mas acreditei em mim mesma. E adivinha? Consegui apresentar. Recebi tantas mensagens de carinho. Foi emocionante. Eu já fiz mais de 77 episódios do Tindências. E o que mais eu sinto é gratidão pelos meus pais, que sempre acreditaram nos meus sonhos e no meu potencial. E agora a produção vai fazer algumas perguntinhas para mim, para vocês saberem um pouco mais sobre a minha história. Já pode mandar as perguntas, viu, produção? Lari, me conta qual foi o maior perrengue que você já passou durante uma gravação. O maior perrengue foi quando a gente estava fazendo uma gravação lá no mercado, sabe? Lá no mercado, que estava em época de Páscoa, que eu estava procurando os ovos de Páscoa, né? Só que assim, quando tinha um corredor inteiro cheio de ovos de Páscoa, aí eu fui correndo com a mão assim, levantada, para ir encostando os ovos de Páscoa, né? Só que assim, um ovo de um quilo, um ovo de um quilo, do sonho de valsa, caiu. E o melhor, o gerente que estava vindo falar com a gente, viu o ovo de Páscoa caindo, né? Você lembra disso? Sim, eu não lembro. Eu lembro que ele foi bem gente boa. Nossa. E compreendeu totalmente a situação. É. Lari, um seguidor perguntou aqui como é apresentar o programa e conhecer novos lugares. Assim, eu adoro muito fazer todas as gravações, porque eu conheço pessoas novas, eu faço amizades com pessoas novas. E na hora que é a gravação, eu vou usar um exemplo da Montanha-Russa, por exemplo. Tem, você sente aquele frio na barriga, na hora, mas também você acha uma coisa divertida de você fazer. E eu me sinto numa montanha-russa na hora de fazer as gravações. Porque antes de fazer, de começar a entrevistar as pessoas, se sente aquele frio na barriga. Mesmo você conhecendo pessoas novas, ou sendo pessoas que você já conhece mesmo. Mas eu sempre sinto um pouquinho do frio na barriga, mas eu também acho uma coisa muito divertida. Porque eu sempre dou muita risada e é muito legal. Lari, o programa é gravado no mesmo dia que é apresentado? Não, a gente grava toda terça, pra sair toda sexta, às 15 horas, no canal da Gazeta e no meu canal. E pra quem não sabe, ele fica salvo no meu canal, então quem quiser ir lá ver, pode ir lá ver. Lari, qual é o seu look preferido de todos os episódios do Tindense que você já fez, que você fala assim, é o meu preferido? Então, gente, vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, é esse macacão aqui. Apesar de ele ser bonito, mas ele tem um valor muito sentimental pra mim. Porque foi quando aconteceu a estreia do meu programa e esse momento marcou bastante a minha vida. E uma das coisas que eu também amo demais é piscina. Eu faço natação desde os meus dois anos. E a época do verão já tá chegando. Então, modo piscina ativado. E é claro que não poderia faltar a minha cachorrinha, a galinha. Meu amor, olha que coisinha mais linda. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, é que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos. Não importa se dá medo ou nervosismo. O importante é seguir em frente e acreditar que você é capaz. No começo, eu não falava super bem. Eu fui aprimorando isso. Se eu conseguir, você também pode. Pois bom, você se torna. Obrigada por estarem sempre comigo nessa jornada. E pra quem ainda não achou o Tendências, corre lá. E é claro, acredite no seu potencial. Até o próximo episódio. Beijos!